e mais um vídeo que eu acho que eu tá bom com a gente agora nesse vídeo que eu ia de bala na fase aqui não sei qual fase é é a fase 11 sim tá bom essa fase a gente vai morrer e cai na perna certo certo agora sobram ela e a perna depois ele morre depois solta ele depois a princesa cai a princesa princesa não pode agora o que que a gente fazendo agora tô gravando o vídeo aqui ó mamãe passa aqui no meu vídeo mãe oi oi o nome aqui no meu mas eu dei o oi acho que eu tá bom gostei de carlos de vinho com um conch Rossi goa vo 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 aqui ver aqui ó complete O queom que que e aí 10 vídeos aqui, tem todo o esme E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, não sei como que jogar essa fase, mãe E agora? E aí Mãe, não sei como que jogar essa fase 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 Que eu vou, 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 vou aqui colocar aqui De bato no bicho, tá bom? Não pode me instruir, tá bom? Que aqui é esquivar Esqueivar 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 Isso cai num Hum Uh, é esquivar, tá bom? Uh, é esquivar É esquivar Preciso de Um É que É que É que eu Dô Um Um Esse Tá bom? É quem Cojo eu vou fazer um... certo né deixa eu olhar aqui vamos lá vamos cá só as coisas que é isso? uuuhuah posso matar a gente dessa um pai aqui isso isso aqui fica aqui, certo? tá certo cai, cai, cai essa né pode cair só esses dois bagulhos cagadão pode cair pode cair um 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 um